Boas maldas, bem vindos a mais um vídeo. Vou vos mostrar agora uma peça que eu mandei vir inicialmente também esta também comprei no ebay, vou deixar o link na descrição para se vocês quiserem comprar igual ou ver outros modelos. Eu pedi esta peça inicialmente para o meu .gt e já vou vos explicar porquê. Isto é um... eu vou já abrir e vocês veem já. Deixem-me lá tirar tudo que eu já mostro as coisas uma a uma. Isto é, deixa eu pôr aqui a caixinha um recipiente para fazer, para colocar a água do Mija-Mija para os vidros. Windshield washer, é para lavar os vidros. Tem aqui a caixinha, isto é um litro, é apenas um litro, é mesmo para ser pequeno e prático. Traz a bomba para esguinchar traz a tubagem e traz aqui os respectivos Mija-Mija Mija o botão traz aqui as ligações os T's tudo, traz aqui tudo. Mas inicialmente eu pedi isto para o meu .gt para colocar ali à frente escondidinho colocar os Mijas no para-choques e esguinchar a água para o intercooler como os EVOs trazem. inicialmente eu pensei nisso mas o meu Honda não tem Mija-Mija eu quando tive a minha preparação turbo que os tubos do IC iam à volta passavam onde estava o Mija-Mija e os tubos eram assim e eu tive que jogar o Mija-Mija fora o motor recipiente não sei onde é que não joguei fora mas não sei onde é que meti aqui o gordete tão bem que não sei onde é que ele está e tenha nada a ver o pessoal a vender isso na net e pedem mais caro que novo então eu agora quando recebi isto que era para o .gt pensei assim isto vai para o meu Honda que o meu Honda não tem Mija-Mija eu quando ando com o carro também não ando assim muito mas quando ando com ele dou sempre uma mangueirada uso as escovas e o vidro fica limpinho mas por algum motivo me sujarem o vidro e não tenho Mija para limpar como tal eu se calhar vou ponderar ainda pedir outro coisa destes para o .gt para fazer o tal esguincho para os Mijas mas por agora este vai ser para para o meu Honda vou colocar isto no meu Honda isto é apenas um litro isto foi 10 euros mais 5 de porto isto foi 15 euritos novo 0 km e há mal está a pedir por um de origem do VTI no LX 30 e 40 euros são malucos são malucos ora foi mais uma peça que eu resolvi vos mostrar eu acho que vocês poderão precisar para outros projetos para outras coisas queiram seja para o Mija seja para o IC para o IC era uma engenhoca que eu ia fazer fazer não pedir para o Eduardo fazer não sei se não irei comprar outro coisinho destes para o .gt também não é muito caro e se calhar até peço outro mas este será para o Honda para fazer do Mija Mija é só um litro não vai ocupar muito espaço e vai me dar bastante jeito está malta na descrição vai estar o link deste produto como eu vos tinha dito vai estar ainda as minhas redes sociais Instagram Facebook Patreon Paypal as plataformas de apoio se quiserem comprar as sweaters do canal toquem-me de feito também vai lá estar fiquem bem grande abraço GAS 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 GAS